O Filipinho, e vem Gabriel Medina, primeira onda pra ele, Renan. Tá ele, Thiago, bota lá dentro do topo, vai sair, vai sair, sai! A galera vibrando! E ele sabe que fez uma boa onda. Impressionante, porque, rapaz, é incrível, entrou a série, Felipe veio, tinha prioridade da bateria dele, aí depois veio a resposta, olha só no replay. Não, interessante, né, porque o Deus Pena já começou a pegar essa primeira onda da série, não foi uma onda boa, não foi uma onda grande, acabou não completando o tubo, aí o Miguelzinho pega a onda atrás, mas aí vem o Gabriel nesse tubão, botando velocidade na prancha lá dentro, saiu, deu o clame de número um, vibrou, sabe que a onda foi boa, Thiago. Foi uma das maiores ondas. A maior onda dessa série. É, a maior onda da série e a que melhor abriu, ou seja, que leitura, né, Renan? É, as primeiras ondas não foram tão boas, provavelmente encheu a bancada de água e acabou dando a bela formação que essa onda apresentou e Medina surfou com toda a categoria. Essa parece que é o Vivo, hein? É, é a Vivo e a segunda onda dele saiu do tubo, o Mar no Brouf. Praia foi uma loucura agora, depois da segunda. Não, e é o seguinte, o Dust abriu com uma certa vantagem, mas depois dessas duas ondas, eu acho que ele tá em maus lençóis, Edinho. Olha, eu acho que ele tá sem lençóis na chuva, porque... Olha aí, é o replay da onda. Essa é a segunda onda do Gabriel Medina, saindo depois da baforada, mandando ainda um snapback ali, tipo layback. Muito bom. Tá aí por outro ângulo pra vocês, por dentro da água. Ficou lá dentro, hein, Renan? Lá dentro, ótima onda de backup, como colocar na segunda. Finalizou ainda andando... E ó, a torcida na praia também, animada. Assim como você, fã de esportes, estamos ao vivo, direto de Pipeline. E essa é a bateria pela qual todos esperávamos há mais de uma semana. Gabriel Medina contra Dusty Payne. Por enquanto, o placar não mostra a realidade da bateria. E vem, Miguel Pupo. E mais uma onda, bota pra dentro. Vai sair. Saiu. Vai pro aéreo, segura ali a prancha com uma das mãos, mas acaba não completando. Olha só. Essa onda do... Saiu um 883 ali. É uma onda só, né, Renan? Exatamente. É só aquela primeira, né? Eu ia cantar essa nota 883. O Gabriel praticamente abre como uma das melhores ondas do dia, sua bateria. Faltando ainda 21 minutos. Ou seja, essa onda tirou toda a tensão dele. A gente tá no replay da onda do Miguel. Mas 883 pra abrir uma bateria e já botar uma segunda nota já faz você ficar muito mais relaxado. Especialmente porque essa onda, Renan, ele conseguiu sem ser na bateria no momento de prioridade da bateria dele. Não, na verdade é o momento de prioridade da bateria dele. Do Gabriel? É, porque a bateria entra com prioridade. Não. Nos primeiros 15 minutos da bateria, é prioridade dessa bateria, sim. Ah, você tem razão. Exatamente. Felipe Toledo e Miguel Pupo é que não estão com a prioridade no momento. Eles estão ali pegando as que sobram. É isso mesmo, mas caramba, hoje eu já tô até zonzo aqui, meu amigo. A gente esperou 8 dias pra ver esse. Olha a onda do Felipe. Mais uma onda do Felipe. E a gente viu ali de relance a nota total do Medina depois de duas ondas. 14 e alguma coisa, quer dizer, ele fez um 6 e tralala na segunda onda dele. Um 5 e pouco, acredito eu, porque era 8, 8, 3.